Ao mesmo tempo fazer o culto na igreja, ao mesmo tempo fazer visitação, fazer tudo ao mesmo tempo. Então Deus coloca pessoas para ajudar e é assim que funciona. Agora diz aí ensinar, é a disposição, a capacidade e poder dados por Deus para o crente examinar e estudar a palavra de Deus e de esclarecer, expor e defender, além de proclamar suas verdades. De tal maneira que as pessoas cresçam em graça e em conhecimento. E as pessoas também vão crescer em piedade, em misericórdia, em amor e vão fazer a obra de Deus e vão ser edificados, vão crescer espiritualmente. Então o ministério do ensino, que está lá em Efésios 4, 11. Depois tem Romanos 12, 8, que diz, ou que exorta, usa esse dom em exortar, que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então exorta, reparte, preside, exercita misericórdia. Trata-se aqui então de dons espirituais. Então exortar é o que? É a disposição, capacidade e poder dados por Deus para o crente proclamar a palavra de Deus de tal maneira que ele atinge o coração, a consciência e a vontade dos ouvintes. Estimule a fé e produza nas pessoas uma dedicação mais profunda a Cristo e uma separação mais completa do mundo. O que é repartir? Repartir a disposição, capacidade e poder dados por Deus a quem tem recursos, além das necessidades básicas da vida, para contribuir livremente com seus bens, para suprir necessidades na obra de Deus, para o povo de Deus. Então pessoas que são usadas para ajudar, para repartir aquilo que tem. Pessoa que tem em abundância. Quanto mais ele dá, mais ele recebe de Deus para dar. É assim que funciona. Então ele tem presidir ou liderar, é a disposição, capacidade e poder dados por Deus para o obreiro pastorear, conduzir, administrar as várias atividades da igreja visando o bem espiritual de todos. Então aí um trabalho principalmente do pastor, que vai liderar e ele vai administrar. Ele precisa de uma sabedoria para fazer isso. Ele precisa enxergar principalmente o que cada pessoa foi chamada, para que foi. Essa foi chamada para visitar, essa foi chamada para pegar, essa foi chamada para ensinar. Então cada um, ele vai descobrir, Deus deu essa capacitação para ele e ele vai coordenar então todo o trabalho da igreja. Misericórdia é a disposição, capacidade e poder dados por Deus para que o crente ajude e console os necessitados e os aflitos. Então esses que Deus usa para a visitação das pessoas que estão enfermas, que estão com problemas. Então é um trabalho que existe dentro da obra de Deus. E isso deve ser feito com liberalidade, ou seja, com simplicidade, deve ser feito de todo o coração, de toda a boa vontade. E ele diz então o que preside. Então o exercício da administração da igreja é um dom tão verdadeiramente espiritual como qualquer outro dos dons mencionados. Quem exerce misericórdia dá socorro a outros que estão em aflição. Observe então, aí que há diversidade de dons. Então devemos confundir os dons. Existem os dons carismatas, ou seja, os dons de poder do Espírito Santo. Mas existem também os dons de Cristo e os dons de Deus. Veja aí, existem os dons naturais também. Olha, dons naturais, o que são? Já nasce com eles, ou são adquiridos humanamente. Um dom natural, por exemplo, o quê? De tocar um instrumento, de desenhar, um dom de cantar, um dom de pregar. Pregar, sabe, a pessoa tem uma oratória, a pessoa sabe fazer um discurso. Então é uma coisa que já nasce com a pessoa, ou ele desenvolve isso estudando humanamente. Existem os dons de Deus. Deus usa pessoas para determinadas obras, não sendo necessariamente uma escolha para o ministério. Não precisa ser necessariamente um dom sobrenatural. Então, por exemplo, o ministério que dá de visitação, de aconselhamento, tudo isso. A pessoa não é um pastor, mas ele pode visitar. Ele não é um pastor, mas ele pode aconselhar. Então são dons de Deus, são pessoas dadas por Deus para ajudar no trabalho da igreja. Não é um dom sobrenatural, mas uma capacitação que Deus dá para as pessoas. Dons de Cristo. O que são os dons de Cristo? Jesus escolhe pessoas e as dá à igreja, com ministérios específicos. É sobrenatural isso aí. São cinco os ministérios. Nós sabemos em Efésios 4.11. Lá diz que Jesus separou alguns para pastores, para mestres, para evangelistas, para apóstolos, para profetas. Então são ministérios dados. São pessoas dadas à igreja para melhorar o trabalho, a qualidade do trabalho na igreja. E os dons do Espírito Santo, que são ações do Espírito Santo concedidas para capacitar o crente para fazer a obra de Deus. São dons sobrenaturais. Uma manifestação poderosa do Espírito Santo. Você acha lá em 1 Coríntios capítulo 12. E esses dons devem ser buscados? Sim. 1 Coríntios 12.31 diz que os dons devem ser buscados. Lá diz, 1 Coríntios 12.31 diz, Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei aí um caminho ainda mais excelente, que é o caminho do amor. Os dons só operam através do amor. Então procurai com zelo os dons espirituais. Os crentes têm amor genuíno pelos que também pertencem ao corpo de Cristo. Devem buscar os dons espirituais a fim de poder ajudar, consolar, encorajar e fortalecer os necessitados. Não devem esperar passivamente que Deus lhes conceda os dons do Espírito Santo. Veja 1 Coríntios 12.7 a 10. Os crentes, pelo contrário, devem com zelo desejar e buscar em oração os dons. Principalmente os que são próprios para encorajar, consolar e edificar. Então o crente deve desejar ardentemente, deve buscar realmente os dons para ajudar as pessoas. Tanto as que estão na igreja, como as que não estão. É necessário. Esses dons são capacitações sobrenaturais para se fazer a obra de Deus. Hoje se vê oração para ganhar carro, para ganhar casa, para enriquecer. Vê oração para tudo. Mas não se vê oração pedindo dons do Espírito Santo para que a obra de Deus seja feita, o serviço cristão seja feito. E nossa oração deveria ser essa sempre, e a principal oração. de receber dons espirituais, capacitações do Espírito Santo para fazermos a obra de Deus. Então só quem quer trabalhar é que deseja os dons. Então devemos, toda a igreja, buscar isso constantemente, insistentemente. Então 1 Coríntios 14.31 diz que os dons e o ensino devem andar juntos. Diz aí em 1 Coríntios 14.31 então, Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Esse aprendizado de Deus, ele deve ser feito coordenadamente, e uns depois dos outros, coordenadamente no culto. Então um fala, e todos ouvem, outro é usado para falar, agora aqui ele se cala e o outro começa a falar, e os outros escutam. Aí outro começa a falar, trazer as mensagens de Deus, pode ser em línguas com interpretação, pode ser em profecia na nossa língua. Então Deus traz palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Então traz a igreja, e nós devemos escutar, ordenadamente, um depois do outro vai sendo usado. Então a distinção, aí fala sobre profetizar uns depois dos outros. A distinção entre a profecia como dom espiritual, e a profecia como parte das sagradas escrituras, você veja 2 Pedro 1.20, deve ser conhecida com clareza, embora se trate nos dois casos de uma mensagem recebida de Deus. Então nós devemos separar isso. Existe profecia, mensagem de Deus, dada à igreja, através de um crente, né? Então a profecia, uma palavra dada, e essa aí deve ser julgada de acordo com a Bíblia, por quê? Porque ela vem de Deus, mas ela pode vir do homem, e pode vir de Satanás, ninguém sabe. A profecia está sendo falada na igreja. E ela deve ser julgada de acordo com a palavra de Deus. Já a Bíblia, não. A Bíblia, nós já sabemos, é a palavra de Deus. Temos certeza disso. Não vamos acrescentar mais nada à Bíblia. Ela é definitivamente a palavra de Deus. É uma profecia dada a nós. Agora, essa profecia como manifestação do Espírito Santo, pode a pessoa ser usada pelo Espírito Santo, mas pode a pessoa colocar no meio dessa profecia uma mensagem dele mesmo. Às vezes ele conhece o problema da outra pessoa e fala alguma coisa dele mesmo. E pode também ser usado pelo diabo. Se chegar alguém na igreja, por exemplo, e dizer Olha, servo meu, eu te coloquei essa doença que é para você se permanecer crente. Isso não é de Deus. Jesus levou sobre ele nossas dores e enfermidades na cruz do Calvário. Deus não vai mandar doença para ninguém. Então, são mensagens que podem ser satânicas, que vão confundir a igreja e vão atrapalhar a vida das pessoas. Eles vão começar a aceitar as coisas do diabo como se fosse de Deus. Então, a profecia deve ser julgada. Então, a profecia, ela vem para edificar, consolar e exortar. E ela não tem um elemento preditivo. Não é para falar sobre o futuro. Falar sobre o futuro é outro dom, que é o dom-palavra de sabedoria. Então, os escritores da Bíblia recebiam suas mensagens. O resultado foi uma mensagem infalível. A profecia do tipo descrita, então, no capítulo 12, 14, de 1 Coríntios, não tem inerente em si mesmo autoridade ou infalibilidade.